Olá malta, bem-vindos a mais um episódio desta magnífica série. Espero que vocês realmente estejam a gostar tanto como eu. E hoje chegou o dia em que vamos saber em qual equipa da NBA é que nós vamos jogar. Pelo menos na nossa fase inicial de carreira da NBA. Chegou o dia do draft e não vamos perder muito mais tempo. Por isso, siga-me. Ah, já sabe, deixe-me o like, subscreva o canal, é importante. Ok, malta? Vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer ao nosso Vasco. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Estou nervoso, malta. Estou nervoso. Gostava... O nosso pai, uma conversa que nós tivemos há alguns tempos, de certeza. Eu conheço que você tinha duas duas cirurgias em colégio. Não, é uma desculpação. Você ficou todos os quatro anos? Eu queria que eu pudessei ter meu curso, tentar mais de novo. Você foi o campeão da sua equipe, a conferência do ano, todos os dois. Tudo bem, 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 tudo bem. Se você for real, think about those other things. What position do I play? A point guard. Yeah, what am I size, my body frame? Can I play anything else? What about my leap in ability? You can dunk. Can I dunk like those good dunkers? The good dunkers you even see at the street games? Is it explosive or would they love to use? Okay, so you had some of it, but not all of it. I mean, from my perspective, no, but from their perspective, yeah. E quando o GM entra no record e diz que você é o seu cara, ele diz isso para sua equipe, sua carreira e sua é inextriclível. Ok, se eu become uma estrela, então eles. Se eu guardo fora, o mesmo. Eles todos concordam sobre essa lista, esse protocolo, certo? Se você não checkar todas as caixas, e algum outro cara faz... Draft o outro cara. Draft o outro cara. At least eles podem dizer que ele checkou todas as caixas. Sim, a falta de volta para os jogadores, não eles. Ok, então você tem que entender essa mentalidade, filho. Você tem que ter certeza de que você check todas as caixas para eles. Ok, esse negócio de Draft Cycle, é um match de caixas. Ok, se você não está pronto para isso, você está preso de falhar. Isso é o set-up. Uff, a maioria das pessoas do outro lado não vêem. Mas esse, meu amigo, é onde o Draft começa. Vamos para explicar-vos um bocadinho como é que funciona os bastidores do Draft. Ok, então é a falta de escolha aqui? É... Pelos vistos, e ele não conseguiu ser Draft. E aí, você tem o Russell Westbrook. Láud, on and off-court. E aí, você tem o Kawhi. Quiet, on and off-court. Você é um de eles, ou você está no meio? O que você decide, vai ajudar a gente a ter uma ideia de o que você está realmente sobre isso? Você está pronto Júnior? Você está pronto Júnior? Sim. Você está pronto Júnior? So... Maybe... Mas isto... Espera... Não era suposto... Ah, ok. Gosto deste casaco. 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 E aí? É assim, é? Mas assim já prefiro um... peraí, 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 onde é que está? Assim não, assim não, assim não, onde é que está? Não, está perfeito. É assim, gosto mais assim, deixa-me ver se... Estas são que aquelas... são as Kaki, ok. Ok, não gosto muito da gravata, sinceramente. Gosto assim, assim está fixe, assim está fixe, assim está fixe. O que é que vocês acham, malta? Vamos colocar isso juntos e terá para você. Obrigado. Obrigado. Listen, Art, eu ainda não tive a chance... Ah, isso é tão bom, eu já sei. Você sabe? Sim. Harper e a equipe ganha a top esportes agência por uma razão. Eles contaram-me assim que eles contaram-me. Você não é assustado? Como eu seria? Alguém vai ter a meia? Eu quero que você. Veja a especificidade. Olha, só porque você signou com eles não significa que é uma done deal. Então, vocês podem trabalhar juntos. Ok. Eu vou dizer que eles estão jogando primeiro. Porque eu sou eu. Ambos. Ok, parece que temos alguém... Uma empresa de... Uma agência. Interessada em nós. Aqui a pormos um bocadinho... Oh, Archie, eu vou aceitar a reunião, ok? Ele pelos vídeos estava na boa, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Isto é tudo um mundo novo. Eu sou o agente de associado, então quando você signou com a agência, eu vou estar aqui para apoiar a Harper na data. Ok, eu vou começar. Eu estou completamente a espécie de dentro. Eu estou indo para dentro. É verdade, você tem um monte de acontecendo. É Leila. Leila, ok, olá Leila. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Júnior. Olá. Olá. Tchau, tchau. Olá. 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 Tudo bem? Olá. Olá. This is the moment you have worked your entire life to get here and we are here to support you in that journey to the next step where you start getting paid. I don't have to tell you, we have the deepest roster of NBA talent in the world and brand partnerships with every company you can name. Our goal is long term. We want to create lifelong relationships that keep you living large now and comfortable in your retirement. In these notes already rest the shoe contract of your dreams. Have you ever thought about it? No. Acting. I never really considered it, but I'm into it if it makes sense. Multiple commercial offers and scripts for interesting indies that will help groom you for bigger projects once you get your feet wet. All of that sounds really good to me. But right now I just want to focus on the draft, solidify my position and find the team where my skills fit best. Well, we have relationships with all the teams. We can gather intel to get you the private team workouts that you want. But maybe not the exact team I want to play for? Anything is possible. But it is still a draft where teams can and will do what they see fit for their organization. Okay, so that's a no. Chaos exists. We try and mitigate that for you, but it does exist. I'm not going to lie to you just to get you to sign. I want us to start off in a place where we can be honest with each other. You know what, this is feeling way too formal. Way too formal. Hang on. That's better. Much better. So I grew up in the Salinas Valley. It's about two hours south of San Francisco. John Steinbeck was from there. Do you know it? No, not pet area specifically, no. That's okay. My parents died when I was young, so my grandmother raised us on her ranch. We grew broccoli, lettuce, cauliflower. It was not glamorous, but we worked and survived. And Layla? I was raised right down the road from you and you knew. Oh, as you represent. That's right. Yeah. My dad bailed on us when I was three and my mom did everything in her power to make it work. We know what it's like to want more. We willed ourselves. There's a vision for you here. Jordan, LeBron. Bigger corporate vision. Companies love them because their messaging connects to the public across all demographics. And that's how we want to position your endorsements going forward. Universal appeal. Okay. Okay. I didn't choose this shirt. But it... It feels like there's a catch coming. No, there's no catch. There's a little reality. Archie. He's a good guy. He's a good guy. He's a good guy. We want to provide him with a generous finders fee as a parachute. But for us, we need you free and clear of all old attachments. Your future depends on an uncluttered vision. All new NBA players have to go through these difficult transitions. So is... You guys are him? I'm sorry. I'm sorry. You should hear what he has to say. Maybe he really is the right fit for you and for your vision. But for us, it's one or the other. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You're a good guy. It's a good guy. I'm sorry. You all have to go through the competition. Futebol jogador, Newark, seu pai, você é o jogador, essa coisa é poderosa, então utiliza-se! Você tem que ter um contrato para mim agora? Não, eu não, mas eu vou. É chamado Trust, Junior. Temos que você já chamou? Ela diz que tem um filme de alimento para mim agora. Eu, sinceramente, estou mais tentado em ficar com o Archie. Ela está connosco desde o início, levou-nos para college. É verdade que a outra equipa é muito mais profissional, tem muito mais créditos, não é? Eu acho que o Archie também pode fazer um bom trabalho. Está connosco desde o início. Ok, temos aqui uma escolha, então, para fazer malta. O Archie, ou a Harper, que é aquela dona da agência que falou connosco, qual é que vai ser o nosso agente? Por isso, Archie, close family friend, é o nosso amigo, muito mais próximo de nós. Esteve connosco desde o início, so you can build on an already good working relationship, and you can help him establish himself in the NBA. Pois é que ainda há este lado, é que nós, o Archie, ele esteve connosco desde o princípio, e nós ainda podemos ajudá-lo a crescer no mundo da NBA como agente. Ou seja, é uma win-win, se correr bem. A comissão é baixa, pelo menos por enquanto. Commission, lower commission, you'll earn more VC per deal, but it will take longer to get endorsements. Ok, ao princípio vamos ganhar menos do que, por exemplo, a Harper, que tem uma higher commission. Depois dos fans, great and marketing playground players, you'll earn fans when playing games in the neighborhood. and chemistry, teammates respect loyalty, sticking with Archie, helps you build teammate chemistry in the NBA. Ok, vejo, mais uma vantagem para ficarmos com Archie. Nas relationships, fewer fans require to unlock the following brands. Adidas, New Balance, Puma, Under Armour, Gatorade e... Eu sei que é daquela das colunas, mas agora não estou a ver. E a Harper, big established, é uma agência já com créditos. They know how the system works, and how to use it to your advantage. Great and marketing NBA starts, you will earn more fans in the league. Choosing Harper will lessen the impact or... Eu vou ficar com Archie, malta, vou ficar com Archie. Pá, eu gosto de ser leal. Ele acreditou em nós e... Agora vamos nós acreditar nele. Mano, o fato de que você é daqui daqui significa... Eu sei que estou fazendo a certa escolha. Obrigado, Junior. Eu vou deixar você abaixo. Sim, senhor. Eu sei que você quer, cara. Acho que fizemos a escolha certa. Outro lugar. Ok, vamos ser testados. Eu acho que nós fizemos a escolha certa. Não me sentiria bem agora ao largar o Archie. Sim, de um momento para o outro. Ele tem cumprido, a razão de uma boa college. Têm acompanhado todo o nosso processo por isso. Não faz sentido. Claro, estamos a ser entrevistados. Tá bom. Pergunta. Vamos começar. O que um dos seus membros falharia de família nos falar sobre você? O que um um... O que um um um... Em que modo? Bem, de qualquer modo. Algumas pessoas podem te dizer que eu sou ouro. A minha família costumava dizer que você sempre sabe que estou entrando em uma sala muito antes de eu mesmo passei na porta. Mas, na verdade, eu sou apenas uma pessoa social. Eu gosto de fazer as pessoas se sentir confortáveis. Fazer-lhes rir. Que graças. Não sei se essa resposta foi a melhor. Great. Vamos. Vamos. Pelo menos foi. Eu estou curiosa. Como você lidar com os equipamentos que você não gosta? Eu só jogo o meu jogo. Eu quero trabalhar. Eu sempre fui o melhor jogador do meu time. Acho que agora respondemos bem. Resolvem logo as coisas. O que se você não pode trabalhar as suas diferenças? Então, eu continuo tentando. Eu não gosto de pensar que há uma situação onde eu não consegui ver o olho com os equipamentos, se eu tento entender onde eles estão chegando. Todo mundo quer ganhar. Eu acho que respondemos bem. Acho que respondemos bem. Oh, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Ixi. Agora não está muito bem. Estou perguntando. Qual é a sua motivação primária para participar da Liga? Sem dúvida. Sem dúvida. Espera. Sem dúvida. oferecer um jogo está melhor para participar da Liga. Achei uma boa resposta, acho que íamos causar a boa impressão, boa 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 Em 4 só erramos numa, acho que veio Obrigado, acho que correu bem, o que é que vocês acham? Aqui um episódio cheio de cutscenes Mas faz parte para contar a história, não é? Antes do draft está sempre aquele jogo de bastidores que nós nem sempre conhecemos Voltamos ao restaurante Não tem mais tempo que você achou a bad coisa, teams check out the data Some will like you more, some will like you less, but the summit won't matter The deal is fluid, I'll take two of those Yeah, but the results can change where I currently sit in the draft, I'm not hungry You don't have to, you could stay exactly where you are right now So I just gotta sit here and wait? Well, not here, there are a few days left before the next steps are taken And I think you might enjoy your bed a little bit more Yeah, I'm glad you think this is so fun, man This is a marathon, son Breathe Or you should bring yourself up before we even get started Ok Mas aí com muita sede ao pote Well, então, vamos ficar por aqui Eu sei que... Eu sei que... Não Sabem que mais? Não vamos Vocês merecem Vamos continuar Ainda estamos com 20 minutos de episódio Ok Vamos pelo menos ver o que é que este próximo cutscene nos vai dizer Ah, os media day, pois é Os media day são onde os rookies... Um evento onde os rookies aparecem, falam um bocadinho com a imprensa Parece que estamos a ter muita atenção Olha quem é ela Nós estamos nos Eagles, lembra-se dos Eagles, a nossa high skill Temos aquele espaço dos Eagles Qualquer um talento, alguém seria de sorte de traitar to Mas onde é que você acaba? Qualquer preferencia? Eu vou nascer com uma visão com a cabeça Eu tenho algumas pensões, mas... Perceção O que a media te diz é não é sempre a verdade Então eu estou procurando encontrar com algumas pessoas E uma dialogue aberta E vemos o que eles são sobre Sem preferencia, então I'm just looking forward to meeting with teams And learning about what they're all about Is there any doubt in your mind That you're the best player in this draft? Wait No I worked really hard to get where I'm at And I think it's pretty obvious that I'm the best player here Yeah, I trust in the work I put in And I think it shows out there on the court Okay, who's next? Okay, okay, that's all the time we have, thank you Foi fácil, foi fácil Acho que conseguimos causar aqui uma boa impressão Juntos media Oh, vamos ter que ir a um treino, okay, okay Okay, vamos ter que escolher Qual treino vamos Okay Malta É assim Equipas Nós somos um point guard, okay Nós jogamos a point guard Equipas que nós podemos entrar de caras Ou muito rapidamente Os Hornets É uma equipa dessas Os Knicks também Os Pistons Tem lá o Derrick Rose Mas Podemos também entrar rapidamente Os Timberwolves Tem agora o D'Angelo O Russell Por isso não sei se é boa ideia Os Pacers tem o Progdon E o Aladip também pode lá jogar Por isso não O Chicago Bulls Não é mal pensado Se bem que tem lá agora o Kobe White Por isso Os Cavs Os Pelicans Eu acho que os Pelicans Poderia ser um bom fit Eu já falei disto na série Porque o Lonzo É um jogador Que na minha opinião Nós podemos Alcançar o patamar dele Muito rapidamente Os Hawks Tem lá o Trae Young Por isso fora de questão Os Sacramento Kings Tem lá o D'Aaron Fox Por isso não Os Phoenix Suns Tem lá o Ricky Rubio Poderia ser interessante Ir para os Phoenix Tem lá o Devin Porque entre nós E o Ricky Rubio O Ricky Rubio Também já não é um jogador Que vai para novo E podemos ali Ameaçar um lugar E temos o Devin Booker e Aten Para começar a construir Os Wizards Tem lá o John Wall Por isso não Os Magic Tem o Markel Fultz Os Memphis Tem o Jamoran Não Os Spurs Podem ser aqui Um bom fit Os Blazers Tem o Lillard Por isso não Os Sixers É assim No jogo Eu acho que o Ben C Mas ainda joga Apoio de Garde Por isso Não E o Tachess Há lá o Mike Conley Mas era interessante Jogar lá do Donovan Mitchell Mavericks Não vale a pena Está lá o Luka Doncic The Dragons Está lá o Jamal Murray Miami Heat Miami Heat Não tem assim Um point Quer tem o Goran Dragic Tio Kedrick Nunn Porque o Nets Tem o Carrier Não vale a pena O KC Tem lá o Chris Paul E os Houston Rockets Tem lá o Russell Westbrook Para onde é que a gente vai Malta Para onde é que a gente vai Eu 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 Pelegans O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Os Knicks Vamos para os Knicks Vamos mesmo para uma equipa Em que Não há expectativas Nenhuma E podemos jogar rapidamente O que é que vocês acham? Hã? Vai Siga para os Knicks Ok Done 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 O meu amigo meu Damien Lillard Vai ser O que é que vocês acham? Os amigos com o Damien Lillard Isso é tão difícil de acreditar? Bem Talvez os amigos Sejam como um estresse Ok Algo Algo no meio O seu manager me dê um favor De qualquer forma O Damien vai estar no trabalho Para dar-lhe uma guia Ok Vamos ter o Damien Ao nosso lado Ok Doce o que você tem que fazer E lembre-se de usar o Damien Como um recurso Porque é isso que ele está lá Para Oh E Save as selfies Para o próximo ano Quando você estiver na liga Ok Nota Doce 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 Não mostro muito a nossa camisa, mas ok. Ok. Obrigado Dan. Que o Dan a ser o nosso... Aquela... Aquela força em dar aquele conselho amigo. Muito fixe por parte do Archie em ter descolgado assim em contato com um jogador top 10 da liga. E ele veio cá para nos dar aqui uma forçazinha. E vamos ver agora se corre bem. Não é? Vamos ver. Ok, nós chegámos agora aqui ao centro de treinos dos Knicks. Eu escolhi uma equipa onde... Ok. Ah, já está. Finalmente já está aqui o brito. Já disse ali vai escolher-se. Maltinha. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Hoje um vídeo um bocadinho mais bom, mas vocês merecem. E amanhã estaremos cá para mais um episódio. Para verem como é que foi então. Como é que correu este treino no centro de treinos dos Knicks. Ok. Eu acho que fiz uma boa escolha. Eu escolhi uma equipa onde acho que posso entrar rapidamente e jogar o máximo de minutos que eu conseguir. Para ser titular e começar a crescer nesta equipa. Ok. Mas lá está. Ainda nem fomos draftados por eles. Isto é só um treino. Muito obrigado malta. Vemos-nos amanhã. Ok. Porta-te bem. Tchau.